Olá, pensadores e pensadoras, bem-vindos ao Pensando Hoje, eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você o ambiente virtual de aprendizagem da Uni9. A Uni9 que eu fiz um tempo, uma live na época, falando da faculdade e eu vou regravar também um vídeo falando novamente, uma conversão atualizada, né, da avaliação da faculdade, então dá uma confira nesse vídeo também. Mas hoje aqui que me prestou acesso foi a Marina Luna, muito obrigado Marina, ela vai receber o brinde dela de retribuição, para que a gente possa ver um pouco como funcionam as aulas da Uni9, então no caso aqui ela faz o curso de graduação, tá ok pessoal? Antes de mais nada, por favor, não deixe de me seguir no Instagram, Pensando Agora, me seguir também no TikTok, Pensando Hoje, e curtir a página do canal no Facebook, facebook.com.br Pensando Hoje, ok? Não deixe de curtir também esse vídeo já e se inscrever aqui no canal também. Lembrando que tem um clube de membros no canal com conteúdo exclusivo e lives exclusivas também, principalmente R$ 1,99 por mês, então também dá uma olhadinha aí, pensandohoho.com.br barra clube, para mais informações. Mas vamos lá, aqui quando você acessa o ambiente virtual da Uni9, você cai aqui na primeira página, ela está falando aqui que ela está na fase final da disciplina, teoria da literatura, então já tem um lembretezinho aqui, para você poder avaliar, tá ok? Aqui no caso avaliar disciplina em si, não fazer uma avaliação. A Marina que faz aqui o curso de letras em inglês, tá? Então quando você entra, você tem aqui biblioteca, mensagens, calendário, caderno, vídeos, tem aqui a graduação, então o curso está aqui, ok? E por que você tem a disciplina aqui, Rodrigo? Porque na Uni9 é uma disciplina, de acordo com o que ela me disse, é uma disciplina por mês mais ou menos, ok? Então você faz uma, passa para a outra, faz uma, passa para a outra. E a gente vai ver que só tem um teste, na verdade, e depois você vai fazer as provas de todas elas junto. Mas vamos lá, mostrar um pouquinho aqui, mas... Aqui você tem o acesso da biblioteca, eu vou tentar deixar aberto aqui já, para a gente poder olhar depois como é a biblioteca também da Uni9. Então clicou aqui, ele vai abrir o ambiente. Aqui, teoria da literatura, tá? Daí você tem tudo, tópicos, atividades, fórum, vídeos e notas. O fórum tem aqui, ela me falou que funciona o fórum, mas não vale nota, tá ok? Então no tópicos aqui, onde você tem os tópicos, mas aqui no todo, é onde você tem a videoaula aqui. Então ela disse para cá que o que ela gosta na Uni9 é que tem videoaulas longas, tá? Uma coisa longa, demorada. E ela gosta disso, de sentar para assistir a videoaula. Então aqui, a videoaula aqui dura 35 minutos. Olá, colegas. Hoje nós estamos tratando... Pessoa Joel Rosa, agora. ...da literatura 2, os conceitos iniciais e nocionais da prosa de ficção e gêneros literários da prosa. Texto que volta para... Então aqui, a aula toda ele vai fazer... Com os slides atrás nessa tela, né? E ele continua falando. Ela está no YouTube, mas acho que não está. Então há uma oposição... Está como nome de estada somente, tá? Os vídeos 1 de 9. Uma oposição entre prosa e poesia. A prosa é uma característica... Então, beleza. Aqui do lado, você pode avaliar o vídeo, pode fazer marcações, tá? Você pode, tipo, aqui nesse minuto aqui, eu quero marcar, fazer um resumo do que ele disse até agora, por exemplo, e você pode consultar suas marcações. Então, se eu marcar aqui visto, essa marcação aparece aqui. Então você pode ir marcando dentro do tempo do vídeo, ou fazer suas anotações de acordo com o tempo, tá? Aí você pode voltar lá. Aqui eu tenho o que mais, gente? Eu tenho marcar como favorito, tenho enviar por mensagem. Pode enviar para alguém por mensagem essa aula, dentro do sistema mesmo. Olha que legal. Fecha. Fecha. Vamos voltar aqui embaixo. Tenho compartilhar também. Tenho aqui marcar como visto, que você viu a aula, informações do vídeo. Você tem aqui a duração e tal. Ok? Para falar com o tutor, é muito fácil aqui, ó, gente. Clicou. Já tem um atendimento da Uninauro que vai abrir aqui, tá? Não sei por que ele não está abrindo agora nada, mas aqui abriu. Você pode enviar uma mensagem para o seu tutor já aqui. Tem sempre esse chatzinho aqui. Vamos fechar isso definitivamente, porque eu não vou enviar mensagem nenhuma. Daí aqui você tem as vídeo-aulas dessa disciplina aqui. Ok? Selfie Class. Não sei muito bem, que nem palestra não tem. Mas vamos voltar aqui. vídeos, então. Você tem mais uma aula aqui. Vamos ver se é o mesmo padrão. Parece que foi o concurso esse momento aqui. caros alunos. Mas aqui tem cara que foi gravada depois, já jogou. Tudo certo, tá, gente? Já não está no mesmo ambiente. Sai daquele ambiente que era mais virtual, mas na verdade eu não sei se aquele fundo azul é verdade ou não. Mas aqui ele está no outro ambiente. Mas aqui, mesma coisa. Slides e... Ele fala e tem uns slides. Quero ver onde a gente vai esses slides depois. E daí vamos voltar aqui. Eu não devia ter feito isso. A gente viu um vídeo-aula, viu outra. Daí aqui tem o que é prosa de ficção. Você tem o tópico. Aí você tem... Você pode ler aqui. Ok. Nessa leitura aqui, você tem como... Dar o contraste. Aumentar a letra. Trocar a letra. Imprimir e enviar uma mensagem. Pode marcar o tópico também. E pode ter ele em áudio. Como que é prosa de ficção? Propiciar a compreensão do gênero narrativo da prosa de ficção. Ok. Daí aqui você vai descendo. Tem o conteúdo. Então não é um PDF, tá? E aqui tem um quiz no final. Apesar que você pode daí imprimir também. Quando você imprime, você pode estar escolhendo a função de salvar em PDF. Para quem quiser salvar em PDF o tópico também, tá? Fica uma opção aí. Aqui, ó. A versão de impressão, como ficaria? Ficaria em uma, duas, três, quatro, mais ou menos as cinco, seis páginas, ok? Mas aqui vou voltar. Não voltar, não. Aqui salvar PDF já tem até a opção. Para quem quiser salvar em PDF. Ah, aquele irmão explica como você clica aqui e depois escolhe salvar PDF. Aqui no caso deram nove páginas. Ah, mas está em branco. De texto são seis páginas. Ah, eu quero voltar. Ah, mas não para tudo. Como é que tem? Se eu voltar aqui, eu volto só para onde eu estava. Ah, tá, beleza. Daí tem um quiz aqui no final. Ok? Um quiz com uma pergunta. Assistir fixação. E aí você pode avaliar o tópico também. Daí você pode voltar. Ah, voltou. Aqui então você vai ter outros tópicos. Aqui vamos abrir mais um para ver. É a mesma coisa, tá, gente? Daí tem links às vezes para abrir outros arquivos, outros conteúdos. No caso aqui ele abriu um PDF. Ah, que legal. Abriu um PDF, mas saiu do ambiente. Novamente um quiz no final, ok? Vem sempre a imagem também no final, pelo que eu vi aqui. Então aqui está falando de correntes teóricas e literatura. Então já tem até uns textos em inglês, já que ela faz letras em inglês. Vamos lá. Então vários tópicos assim vão sendo abordados, tá? Então são sempre esses tópicos, são textos dentro do ambiente mesmo. Não é um PDF. Aqui tem a discussão no fórum, discussão no fórum 1, 2, fórum de apresentação, tem discussão 1, 2, 1, 2 e uma atividade avaliativa de múltiplo escuro. Então são duas atividades. Ela já fez essa daqui. Ok, ela tirou 5. Marina, 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 Marina. Daí aqui tem as questões e marca o que está correto ou não. Não dá para ver, por exemplo, foram 3 questões. Ah, não, é 5 mesmo pontos. Ela tirou todos os pontos, eu acho. Porque são 3 de 3, porque tem duas no caso. Acho que a soma delas faz 10. Eu não entendi muito bem como é que é a soma. Eu sei que no final ela vai ter ainda, aqui não tem atividade, a gente consegue ver, ela vai ter uma prova. Peso 5, nota 5. Então ela acertou tudo. Mas a prova vai ser presencial, só que vai ser todas as disciplinas da metade do curso, depois todas as disciplinas da segunda metade do curso. Ela achou que não é muito bom, porque vai acumular um pouco, né? Mas por um lado isso evita que você fique indo dentro do polo. Tipo, várias vezes no polo. E é isso aí, gente, entendeu? Então eu não consegui achar uma coisa aqui que eu gostaria de ter visto. São os PDFs das aulas. Tipo, os slides mesmo. Não os PDFs, mas os slides mesmo que o professor usou aqui. Eu não tô vendo. Deixa eu ver se aqui embaixo tem. Não tem. Seria legal a gente poder baixar esses slides também. Pra poder usar na revisão. Marcado como visto? Ou desmarcar como visto? Não tem desmarcar como visto? Ok, Marina. Qual que você vai ver que fui eu que marquei como visto aqui nessa aula? E você não viu ela ainda, talvez? E você já fez até a prova, né? Então aqui, sim. Não, não. Não achei os slides. Vamos dar uma olhada na biblioteca da Uni9. Então aqui na Uni9, que quando você entra... Cadê, gente? Eu não sei onde foi que eu vi ali. Aqui você tem manual do Ava, tá? Pra quem quiser saber um pouco mais como utilizar mais, aí tem o Ava, a Uni9, tem a disciplina, os fóruns. Explica tudo certinho. Então, por exemplo, notas aqui, tá vendo? Ele vem dizendo aqui. Como acessar as notas. Você pode ver onde você vai ver as notas. Na tela inicial, selecione a disciplina qual você deseja ver as notas. Daí no final tem notas. Aqui. Então ela tá com 10 ainda aqui, ó. Aqui no manual também, tipo, tem tudo. E é tudo dentro da mesma página, tá? Então sobe lá de novo. Calendário. Aí desce, vai até a aba calendário. Mídeozinho, Mídeozinho, Maia. Pra acessar a calendário, é preciso clicar no botão localizado no menu superior. Aí você pode visualizar os eventos. Então você pode vir aqui em calendário e ver os eventos que tem. Quando vai ter prova, talvez. Bom, aqui não tá marcado muito nada. Mas enfim, tem todas as informações... Ah, clica aqui pra subir de novo. Ups. Clica aqui pra subir de novo. Então você tem todas aqui as informações pra você que quer entender melhor como funcionava se você tiver alguma dúvida, tá? Eu achei que tem algumas coisas a corrigir inicial, mas eu achei que ele tá bem enxuto, bem limpo. Não tá difícil de se encontrar, não. Só acho ruim às vezes quando eu tô querendo ir pra algum lugar e volta pra cá pra essa parte. Vamos tentar entrar na biblioteca, então. Aqui, então, na biblioteca UAU, tem várias bibliotecas disponíveis. Tem a biblioteca de base de dados, essa é a brasileira de normas técnicas, ABNT. Tem a biblioteca virtual da Pearson. Ok, tem Vux. Tem a Luma de Saúde. Tem a outra aqui de periódicos. Tem a Clinical Key, que é da área de saúde também. Clinical Skis. A Formagical. A Bates, também da área de saúde. Evolution. ProQuest. Então, são revistas de tribunais, livros da Uninove, periódicos, trabalhos acadêmicos da Uninove, catálogos de trabalho da Uninove, o Rady, minha biblioteca também tem aqui, e teses de dissertações. Então, vamos tentar abrir as mais conhecidas, que é minha biblioteca, minha biblioteca virtual. A Pearson. Ah, quando você clica aqui, tem Acessar. Uninove, mostra que é coisa desplificada, que tem faculdade que complica esse acesso às vezes. Teve um pop-up que foi bloqueado aqui, deixa eu permitir. Vamos ver. E... Babam, 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 babam. Entrou. Simples, fácil, rápido. Eu tenho que fazer um vídeo ainda sobre essas bibliotecas virtuais. Os acertos que me deram. Aqui, biblioteca virtual também. Babam, babam, babam. Entrou. Ai, pô, não quero definir não. Então, tá aqui. Daí você tem várias bibliotecas que são, são todas aqui deslocadas nessa área de biblioteca. Porque isso aqui é muito bom. Eu acho que das faculdades, todas que eu vi até hoje, foi a primeira que tinha uma organização tão legal pra uma aba de biblioteca. E esse ambiente, ele é bem intuitivo. Ele é bem bonito também. bem colorido, aqui essa explicação tá bonita. Eu acho que ele tá bem legal, o ambiente da Uninob, que eu não conhecia até agora. Quer dizer, o Matheus tinha me emprestado acesso, mas eu não sei porque eu acabei de fazer no vídeo. Mas, ainda tem aqui palestra, cursos livres. Se você pegar algum curso livre, ela tem aqui um pouco de português bem empregado e tal. Cursos inativos, no caso. Cursos que ela já concluiu. Aqui sim, já concluiu. E tudo. Então, aqui são os que ficaram inativos. E ainda tem outros aqui que tem um certificado, tá? Ela falou que tem um curso de inglês também. Que, tipo, não sei se é pra ela que faz inglês só, mas que era um curso bem legal. Eu não tô achando aqui. Esse aqui do Adobe Photoshop, você pode fazer e te dar até um certificado no final. Então, esses aqui, ó, cursos inativos. Photoshop, informática. Então, já tem um certificado disponível, no caso. Ela já fez, né? E nos cursos livres, não. Mas ela tem um curso, eu não tô achando aqui. Que ela me falou que tinha um curso bem legal de inglês. Que era bem interativo. Enfim, fica pra um próximo vídeo. O curso de inglês da Uninove, né? Será que é como na Unintero o curso de inglês? Enfim, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, foram deixe de curtir. Muito obrigado, Marina, né? Ainda linda mais uma vez. Por ter me achado o acesso aqui do ambiente virtual da Uninove. Não deixe de conferir os outros vídeos da Uninove. Vou deixar o link para a playlist de vídeos da Uninove na descrição. Se você tiver alguma questão em relação ao ambiente virtual da Uninove, você pode deixar um comentário aqui. Ou uma sugestão de vídeo, crítica, elogio também, ok? Não deixe de se inscrever no canal pra assistir mais vídeos. E muito obrigado pela audiência. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau! Tchau!